Olá pessoal, fazer um vídeo aqui pra vocês rapidinho Essa daqui é a central S300+, do Jeep Renegade Essa central ela serve tanto no Jeep Renegade PCD Quanto no Sport, no Trailhawk, no Longitude Funciona normalmente, tá? Ela já vem com o Cambus Pessoal que gosta de fazer a integração aí, dá pra fazer com ela Porém, porém, lembre-se Fez a integração, perde a garantia do carro Pode ligar em qualquer concessionária, qualquer autorizada que eles vão te informar Pra você fazer só a integração, nem precisa colocar os comandos de volante É necessário alterar o REDCAM do carro Então você vai acessar o REDCAM do carro, vai fazer as alterações Quando você levar o carro pra uma eventual garantia ou revisão A hora que eles plugarem o scanner no carro, eles constatam que foi feita a alteração no REDCAM Que foi mexido E isso automaticamente é perda automática de garantia Nós tivemos o problema de um cliente que teve um problema no sensor do acelerador do carro Foram R$3.800 de prejuízo Tá? Então quando você for fazer isso, lembre-se Perde a garantia, tá bom? Aqui é uma S300, Android 8.1, TV Full HD, processador Octa-Core, 2GB de RAM, 16GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação no carro Mantém todas as funções originais, caso o carro tenha os comandos de volante Tá ok? Já vem com a câmera de ré, engatou a ré, ela já entra automático Desengatou, você tem a opcional da câmera frontal, também nesse kit Não corta fio, não faz nenhuma adaptação Tá bom? O legal dessa central S300 é que ela tem os dois botões físicos Eu particularmente gosto, porque acho que ela combina com os botões do carro E ela já vem com o Apple CarPlay Então se você tiver um iPhone, você consegue conectar ele na central e controlar o iPhone pela tela da central Tá bom? Então isso já tá incluso Central 100%, não corta fio, 2 anos de garantia Você pode dividir em até 12 vezes sem juros Ou à vista com desconto Temos ela disponível à pronta entrega Temos também a Icon Atom Temos mais de 30 unidades de Icon Atom no estoque Nós tivemos um problema com o nosso YouTube Um outro canal que a gente tinha no YouTube Em Sanos Garagem também Não sei o que aconteceu A gente ainda tá vendo junto ao YouTube Tá ok? Mas todos os vídeos que a gente tinha Tinha mais de mil vídeos lá Simplesmente sumiram Não sei se Por reclamação do pessoal Que a gente costuma fazer um comparativo entre as centrais Hoje as melhores centrais, sem dúvidas É a S300+, e a linha Icon São as melhores S200 é boa? É boa, porém não tem TV Full HD É inferior A Cronos é muito mais inferior Ela é barata Barata entre aspas Você vai pagar uns 200 reais Mais barato que a Icon Ou que a S300 Porém é um equipamento bem inferior Não tem TV Full HD Eles vão falar Ah, mas tem o Android 9.0 É uma quadricor fraca É muito fraco Ela é comparável à linha S170 da Winca Mas As melhores hoje é a S300+, E a Icon Tanto a X-Droid quanto a Atom A linha 8.8 da Icon também é muito boa Temos todos esses produtos disponíveis à pronta entrega Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp 011-94-700-9562 Pode vir pessoalmente à nossa loja Lembrando, temos lojas há 14 anos em São Paulo Rua Zanzibar, número 88, na Casa Verde O nosso site www.insanosgaragem.com.br Tem todos os nossos contatos ali na descrição desse vídeo Tá bom? Nós vamos começar a repor nossos vídeos E o barco segue Qualquer novidade com relação ao que ocorreu com outro canal A gente volta pra informar pra vocês aqui Tá bom? Beleza galera? Mais uma vez agradecer aí O pessoal que deu o alerta aí Quando os vídeos saíram do ar Porque a gente não... Nós mandamos e-mail pro YouTube E o YouTube não respondeu ainda Mas a gente tinha mais de quase 8 mil seguidores E vamos ter que começar tudo do zero de novo Mas beleza A gente não tem preguiça de trabalhar não O pessoal que torce contra aí Continua torcendo Que pra gente é isso É só incentivo Tá bom? Galera Obrigado mesmo Desculpa pela voz rouca aí Qualquer dúvida Estamos à disposição Um abraço